Se você demorar, meu amor eu vou te procurar Não importa onde você está, meu amor eu vou te buscar Se você demorar, meu amor eu vou te procurar Não importa onde você está Saudade que arde no peito, acelera coração Fico sem ar, não tem jeito não Saudade que arde no peito, acelera coração Fico sem ar, não tem jeito não Mas não cura essa ferida No seu corpo, perfume, cabelo Diga O que está fazendo agora? Coração no peito, chora Diga O que está fazendo agora? Coração no peito, chora Tá doendo, tá sofrendo Com vontade de te ver Diga Coração no peito, chora